Emater e Epagre, entidades de extensão rural do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, estiveram reunidos na casa da Emater na Expo Direto Cotrijal. Agradecemos muito o convite e a chance de podermos estar aqui hoje, nesse dia, um dia bonito, participando desse evento tão grandioso, de respaldo a nível nacional, sendo um evento expoente para toda a América do Sul, mostrando o que é de mais importante na agricultura, novas tecnologias, permitindo que o agricultor tenha acesso a isso. E é isso que a gente quer. A gente quer uma agricultura conectada com a realidade, conectada com o agro atual, esse momento que a agricultura vive. Passamos por desafios gigantes e eventos como esse. Vem trazer para nós essa visão de futuro, essa visão tecnológica, de crescimento, do agro se inserindo como um mecanismo de desenvolvimento rural, desenvolvimento social, permitindo a renda no campo, a satisfação do agricultor. Gustavo, a importância dessa troca de experiências, unindo as forças entre as instituições do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Primeiro, é um prazer estar aqui em Nome Talk, nessa feira, que ela é conhecida nacionalmente, até fora do Brasil, e conhecer o trabalho da nossa EMATER, no Rio Grande do Sul, a expressão que ela tem numa feira que é muito importante, nos deixa muito felizes. Conhecer o trabalho da extensão, o trabalho das iniciativas, aqui as agroindústrias, que passaram pelas mãos da EMATER, isso nos deixa muito felizes. E conhecer o trabalho em loco faz a diferença, estreita o relacionamento entre as instituições, e valoriza a extensão rural, valoriza as famílias que acreditam na extensão rural, e a contribuição da extensão rural para a feira. E para os visitantes, que aqui oportunizo conhecer cada vez mais a agricultura, uma agricultura mais familiar, uma agricultura que contribui para a agricultura mais desenvolvida, mas tem um papel muito importante. É um prazer nosso estar aqui e conhecer esse trabalho da EMATER.